DJ Alex da VES DJ Alex da VES Vila Sabatina tá em festa, a comunidade tá xing Capim maluco tá em festa, a comunidade tá xing Vila Sabatina tá em festa, a comunidade tá xing Não se iluda com amor, pega fita e não esquece Sentimento é só de mãe e de Deus que tornece Um quilo pra não fumar, mil litros pra não beber Tem que rave mesmo em brasa até o dia amanhecer As Patrícia vem de fora e vai pra frente no pico Só vem sentando na cama Senta no pico, senta no pico A favela tá em festa, a comunidade tá xing Capim maluco tá em festa, a comunidade tá xing Santa Tris tá em festa, a comunidade tá xing Nova Galvão tá em festa, a comunidade tá xing Parmalat tá em festa, a comunidade tá xing Vila Sabatina tá em festa, a comunidade tá xing Vila Sabatina tá em festa, a comunidade tá xing Rapim maluco tá em festa, a comunidade tá xing Vila Sabatina tá em festa, a comunidade tá xing Não se iluda com amor, pega fita e não esquece Sentimento é só de mãe e de Deus que tornece Tem quilo pra não fumar, mil litros pra não beber Pique rave, mede em brasa até o dia amanhecer As Patrícia vem de fora e vai pra frente no pico Só vem sentando na cama Senta no pico, senta no pico A favela tá em festa, a comunidade tá xing Rapim maluco tá em festa, a comunidade tá xing Santa Cruz tá em festa, a comunidade tá xing Nova Galvão tá em festa, a comunidade tá xing Parma latim tá em festa, a comunidade tá xing Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lá, 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 lá lá, lá, lá lá, 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 lá lá, lá, lá 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 l